Chica Maboba Chica te ama Miúda do perro indígena Ela é minha pequena A Chica Minha boa, minha sina Me fascina Chica Maboba Teu amor é que me engorda Teu sorriso não me incomoda Nunca me incomoda Vamos dar um grande abalda Mas tá casado só Só sei dizer que te amo, Chica O resto é resto Outra marca a mais Chica Maboba Teu amor é que me engorda Teu sorriso não me incomoda Nunca me incomoda Vamos dar um grande abalda Mas tá casado só Amor de mim na mulher Sem ti não sei viver Sem ti não sei andar Não consigo sorrir Amor de mim na mulher Sem ti não sei viver Sem ti não sei andar Não consigo sorrir Chica Enquanto estou contigo eu me sinto boelo Meu coração bate por tu Me sinto no chinelo O teu olhar é tão bonito Me arrepio Cabelo 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 Chica Maboba Teu amor é que me engorda Teu sorriso não me incomoda Nunca me incomoda Vamos dar um grande abalda Vamos dar um grande abalda Basta casado só Amor de mim na mulher Sem ti não sei viver Sem ti não sei andar Não consigo sorrir Amor de mim na mulher Sem ti não sei viver Sem ti não sei andar Não consigo sorrir Chica